De volta para acompanhar agora o treino da categoria GP Light Cesar, além de termos o título em aberto, temos aí uma série, são vários os pilotos na briga aí, por uma das oito posições entre os primeiros, eles que vão para o Q2, aí a briga vai ficar interessante, é, realmente a briga vai ser muito boa e vai ser bem bacana aí a briga porque até vale o campeonato, temos dois pilotos aí brigando pelo campeonato que é o Rafa Nunes e o Marcelo Damer, são os dois pilotos que estão brigando pelo título da categoria GP Light e os dois estão com muita vontade, até o Rafa Nunes que corre em casa, né, Rafa Nunes aqui de Curitiba, corre aqui em casa, está muito animado para conquistar esse título aqui em casa. Pronto, pronto, pronto para uma briga que, lógico, última etapa do campeonato, não passa de amanhã, definição desse título que começa hoje, claro, com a definição do grid de largada. Esse grid de largada vai ser interessante porque, afinal de contas, largar numa boa posição por aqui também é importante, Marcelo Damer, que está aí no vídeo agora, moto número quarenta e nove, o Gaúcho, que está andando de Kawasaki agora, falava tanto do acerto dele quanto da própria equipe, né, eles têm que se encontrar nesse trabalho conjunto, ele torcia até por chuva, chuva que estaria programada para hoje a partir das dez, onze horas da manhã e que não apareceu. Portanto, o Damer, se está fazendo dança da chuva, tem de caprichar também na dança da chuva, além da preparação da moto número quarenta e nove, da Kawasaki, do Gaúcho, que está na pista nesse momento, é o destaque da câmera. KTV acompanhando os movimentos do piloto gaúcho. Lembrando que a gente tem o Rafael Nunes, moto número trinta e seis, na liderança do campeonato, chegando aqui com grande chance de faturar o título. O título que está em aberto, você já apostou em alguém para ser campeão nesse final de semana, César? Você tem descarte também, né, de pontos? É, o problema é que a gente tem que fazer toda a matemática que dá, mas está claro que está mais para o... O problema é fazer a matemática ou o problema é a matemática que tem que ser feita? É a matemática que tem que ser feita. É o descarte, o problema é o descarte, você sempre tem que contar com o descarte. A maior parte das pessoas que trabalham nesta área de comunicação fugiram da escola por conta da matemática. E o Rafa Nunes tem uma grande vantagem, né, para conquistar o campeonato. Você vê que o César mudou até de assunto, né? Vocês percebem, ele não quer nem falar desse negócio de escola, ele não quer se queimar. Nada a mãe dele está ouvindo. Já pensou? Não, mas o líder do Rafael tem grande chance. O Rafael Nunes é o líder do campeonato, teve liderando o campeonato o ano inteiro, né? O Damer que teve um final de campeonato bastante surpreendente, venceu até a última prova e vem animado o Damer para tentar conquistar o título. Ele sabe da possibilidade que está difícil para ele, que está muito mais para o Rafa Nunes, mas é o que ele falou, ele falou, vou fazer o meu papel, vou tentar buscar a vitória. E aí esperar o que vai acontecer com o Rafa Nunes para saber quem acaba conquistando o título da categoria de P-Lite. Segue a briga e tem gente no chão, hein? Procurando a moto, você viu como é que o piloto acorda, né? Quando cai, chega a consciência, ele vai procurar a motocicleta, cadê a moto? Essa daí até que não estava tão longe, o problema é levantada aí, ó. Chegando a ajuda, bandeira amarela naquele ponto. Momento que você vê aí a motocicleta sendo erguida. Olha, ele está de volta aí. Vamos ver se é o João Filipe. Porque o tombo foi velocidade relativamente alta. Está tonto ainda, daqui a pouco a gente confirma o mais importante que o piloto está. Você reparou ali, de boa, levantou a motocicleta e tal. Daqui a pouco vai estar até de volta na pista. Aí o Rafael Nunes, ele que acabou de fazer a melhor volta, um vinte e quatro, quatrocentos e quarenta. Um vinte e quatro, quatrocentos e quarenta. Já imagino com possibilidade de, nessa prova também, César, fazer parte da GP1000 Evo, hein? Um vinte e quatro, quatro na segunda volta dele. Tem uma boa turma aí que já poderia estar andando de Evo lá na GP1000. É, tem o pessoal da frente, é o que você falou. O pessoal da frente está virando num tempo muito bom para poder aí dar o passo e começar a encarar a categoria GP1000 Evo. Que seria até interessante, até com uma evolução. O campeonato está sendo super disputado na principal categoria, que é a GP1000 e a GP1000 Evo. E aqui a briga é intensa. São vários os pilotos na disputa pela primeira posição. Agora, o Jean Vieira é o segundo com vinte e quatro, quinhentos e dezoito. Diferença de sete milésimos de segundo. Aliás, setenta e oito milésimos de segundo dele para o Rafael Nunes. Depois aparece nessa briga a moto número trinta e oito do Ricardo Negreto. Um vinte e quatro, setecentos e setenta e seis. São dois décimos a diferença em relação a esse que está no vídeo, moto trinta e seis do Rafael Nunes. Depois aparece o Henrique Castro, outro piloto que está na briga pelo título. Henrique Castro, moto número oitenta e oito. Aparecendo bem por aqui também o Luciano Donato. Quinta posição para o Donato, um vinte e cinco, o oitocentos e setenta e seis. Para vocês terem uma ideia, o Marcelo Dahmer é apenas o décimo terceiro, décimo terceiro colocado. Um vinte e sete cento e onze. Cai para a décima quarta posição agora, porque o piloto da moto número vinte e oito, o Pablo Nunes, melhorou um pouquinho mais. Tentando subir aí entre os oito que vão buscar a pole position no Q2. Está complicada a situação do Marcelo Dahmer, César. É, o Dahmer, eu estive falando com ele ontem, ele falou que ele não estava se achando. Essa é a mesma moto que ele correu em Santa Cruz do Sul, que ele acabou vencendo. Mas ele estava com muita dificuldade aqui nesse circuito de Curitiba. Ele estava com um problema, um pouco de potência e um pouco também na ciclística da moto. Quer dizer, o Dahmer não está dos melhores finais de semana dele. Complicado realmente a situação do Marcelo Dahmer na décima quarta colocação. Enquanto seu principal adversário, o Rafael Nunes, está na segunda colocação. Então, estamos vendo aí uma corrida bem complicada amanhã para o Marcelo Dahmer, hein, Celso? É, e temos o Henrique Castro também nessa briga. Quinta posição para o Henrique Castro, um vinte e cinco, duzentos e sessenta e quatro. Melhorou aí na última passagem dele, foi a terceira volta do Henrique Castro. Quando ele consegue, então, melhorar um pouquinho mais, tentando se garantir no Q2. Esse é o principal do trabalho. Aí você vê, são vinte e cinco pilotos. Está conferindo aí no seu vídeo. Os vinte e cinco pilotos que seguem na pista, seguem na briga, por uma posição entre os oito melhores. Nota de corte, tempo de corte agora, um vinte e seis. Um vinte e seis, trezentos e quarenta, que é o tempo da moto número meia dúzia do Alexandre Godoy. Alexandre Godoy, que é de salto do Itararé, no Paraná. Ele com a sua Kawasaki ZX10R, equipe Green Jets. Está vindo aí, aparecendo na oitava posição. Está classificado nesse momento, mas já veio para o Box. Não quer saber de ficar na briga, nem de arriscar mais. Só que ele está muito no limite aí, hein? O próprio Marcelo Damer tem que melhorar para entrar nessa briga. E o Marcelo Damer, para onde foi? Para onde foi? Jean Vieira, quarta posição. Godoy, o oitavo. O Marcelo Damer não consegue melhorar. Décima quarta posição ainda. Ele fez um vinte e sete, trezentos e noventa e sete na última volta. A décima quarta posição dele garantida com um vinte e sete, cento e onze. Está realmente muito aquém do tempo que a gente imaginava para ele, hein, César? É, ele está muito distante, né, César? A gente vê que ele está com uma diferença muito grande com relação ao melhor tempo, que é do Ricardo Negreto, por enquanto. Então, é bem complicado. Três segundos de diferença. Vai ser muito complicado para o Damer, porque tirar é, ó, dois pontos novecentos e cinco. A diferença é muito grande. Então, vai ser muito complicado. A gente já vê os treinos que ele está tendo na dificuldade e a corrida, né? A gente vê que o Rafael Nunes virou um vinte e quatro quatro contra o um vinte e sete um do Damer. A diferença é muito grande e complica bastante para ele com relação à corrida de amanhã para o resultado do título da categoria GP Lite. Aí, o Henrique Castro, moto número oitenta e oito, oitava posição. Última volta dele, um vinte e cinco, duzentos e sessenta e dois. Ele melhorou na última volta. É o quinto colocado. Nota de corte, a gente lembra ainda. Marcelo Scaff na vigésima, sexta posição. Está lá atrás. Mas, algo também atípico acontecendo aí com o piloto de São Paulo. Lembrando aqui, o Henrique Castro, um vinte e cinco, duzentos e sessenta e quatro. E a nota de corte agora é do Pedro Lins. Já mudou de novo. Marcelo Scaff subiu para a sétima posição. Empurrou. Aqueles tempos que a gente estava passando para você já estão bem defasados, porque ali, a partir da, perto da oitava posição, está todo mundo melhorando. Todo mundo vindo para a casa de um vinte e cinco. Um vinte e cinco e sabe-se que a nota de corte vai ser um vinte e cinco baixo, hein? Faltando agora menos de dez minutos para o final desse Q1. Henrique Castro passou. Um vinte e cinco, dois. Melhorou a volta dele, mas permanece na quinta posição. Parece que é o ritmo que ele consegue aí. Moto dezenove do Luciano Donato vem na sequência em sexto. Marcelo Scaff, o sétimo. E depois a moto número oitenta e nove do Elison Shin. Oitava posição para o Elison Shin, um vinte e cinco, oitocentos e oitenta e sete. É aquilo que a gente falava, né? Moto número vinte e dois ali do Pedro Lins. Tem que vir para a pista e melhorar. Ficou fora, está piorando a situação. Aumenta um pouco mais o vento. Possibilidade de chuva ainda existe aqui no circuito de Pinhais ao lado de Curitiba. Isso pode complicar ainda mais a briga no Q2 que vai começar na sequência. Moto trinta e oito, melhor a volta. Primeira posição, Ricardo Negreto. Um vinte e quatro, duzentos e seis. Negreto que deu duas voltas. Aí deu a terceira para esfriar o equipamento e continua na pista. Essa moto número oito que aparece neste momento é do piloto Jean Philips. Jean Philips, moto número oito da Techfield Racing. Piloto de Campinas. E aí você vê a moto número trinta e oito. Ele que pode ter tido aquele problema. Saiu da pista. Ficou fora do treino um tempo. Não, parece que não foi ele não. Foi pelo macacão. Não, acho que não é ele. Iberson Thiago. Não, Iberson Thiago foi quem caiu. Iberson Thiago. Esse piloto que você vê agora é o Ricardo Negreto. Moto número trinta e oito. Líder do treino. Deu quatro voltas. Ele só está agora, como diria o Matuto. Ele está cozinhando o galo. É isso, César? É, exatamente. Ele está com um tempo mais que garantido, né? Para o Q2, Ricardo Negreto. Com um vinte e quatro, duzentos e seis. Enquanto o oitavo colocado, que é o Marcelo Skaff, no momento, tem um vinte e cinco, meia, oito e cinco. Tem um segundo e meio. É um quatrocentos e setenta e nove de vantagem. Aí o Ricardo Negreto deve estar andando para acertar alguma coisa. Já pensando no Q2 para buscar a pole position. Ele está olhando muito em volta, né? Ah, agora ele está sinalizando que vai para o boxe. É, aí a gente percebe que ele já está tranquilo com o tempo que conseguiu. A câmera volta a apontar para a reta principal. Os pilotos vão passando, conferindo, marcando mais voltas. Aí você vê uma boa sequência deles. Inclusive o Diogo Ramos, moto número trinta e três. O Diogo Ramos, deixa-me ver onde está ele. Décima posição do Diogo Ramos. Marcelo Dumber, moto número quarenta e nove, apareceu de novo. O Diogo Ramos segue em décimo quarto lugar, apesar de ter saído daquela casa incômoda de um e vinte e sete. Ele tem um e vinte e seis e cinco, mas não sai do décimo quarto lugar. Ainda sem passar para o Q2. Preocupante a situação desse piloto que, lógico, tem esperança de ainda sair daqui de Curitiba como campeão. Ainda tem chance, claro. Principalmente ele dizia se chover. Rafael Nunes, enquanto isso, na bota número trinta e dois, já está no pit lane. Já está descansando. Marcelo Skaf caindo para a oitava posição. Luciano Donato é o sétimo. E foi subindo. Quem subiu aí para conseguir uma posição boa é Elison Chin. Elison Chin é o sexto agora. Henrique Castro permanece em quinto, faltando menos de seis minutos agora. A missão desse piloto, moto número quarenta e nove, é dura. Não é fácil, né? Ele superar, vai ter que subir pelo menos mais um segundo. Melhorar o tempo depois de tanto que ele já ficou na pista é complicado. Segue insistindo, segue trabalhando. Moto quarenta e nove na última volta, por exemplo, tirou a mão, fez um trinta, trezentos e vinte e seis. Tráfego atrapalhando, tem tudo isso. E ele na pista tem que administrar aí essa condição para tentar melhorar um pouco mais. Você já viveu essa situação de ter que melhorar esse tanto de tempo aí num treino? E pelo que a gente percebe, pelo tempo que ele está na pista, ele está buscando mesmo o caminho de onde encontrar esse melhor resultado. É complicado, porque, claro, a gente vê que ele vem buscando, ele vem se esforçando, mas ele não vira, não consegue trazer o que ele realmente quer virar. Ele vê, a gente vê que nessa última volta agora, a primeira parcial ele melhorou. Mas ele ainda perde quase meio segundo com relação da melhor parcial que nós temos do tempo. Até com a parcial do Negreto da última volta, a gente vê que ele virou, a primeira parcial do Damer foi um vinte e um ponto sete. E a melhor parcial é um vinte e um ponto zero. São sete décimos, ele perde só no primeiro trecho do circuito. E a gente vê que o Damer está tentando se esforçar, mas ele está muito complicado. É um acerto de moto junto com potência, porque não é só piloto para ter toda essa diferença aí de dois pontos e seiscentos e vinte e cinco segundos para o primeiro, que agora, Marcelo Scaf. É, e ele já vai perdendo mais posições, vamos ver se ele melhorou. Ó, melhorou, hein? Pulou para a nona posição, pelo menos agora. Marcelo Damer achou alguma coisa diferente ali no traçado. Veio para esse um segundo mais rápido, um vinte e cinco quinhentos e onze. Mas é o nono. Ou seja, uma velocidade que ainda não coloca no Q2. É no limite. Tem que melhorar um pouquinho mais. Mais dois décimos que ele achar aí, ele consegue passar à frente. Lembrando que faltam três minutos e quarenta. Ainda dá tempo, César. É, a gente vê, o que você falou, um segundo ele tirou já nessa volta. Algum achado que ele conseguiu, algum acerto que ele acabou buscando na moto aí, que acabou melhorando um pouquinho o seu tempo. Ele fez, eu tinha falado que a primeira parcial ele tinha feito bem, já não fez bem agora. Ele tinha feito a primeira parcial em um vinte e um ponto sete. Ele faz agora a primeira parcial em vinte e dois ponto nove. Quer dizer, já tirou a mão praticamente, faltando três minutos, Celso. Deve se manter na nona colocação, dificilmente agora o Damer consiga entrar entre os oito primeiros para o Q2. Faltando três minutos, moto número vinte e dois que você vê aí do Pedro Lins. Pedro Lins na moto número vinte e dois vem em décimo lugar, hein? Um vinte e cinco, novecentos e quarenta e um. Opa! Explodiu, abriu o bico aí, hein? Pela cor da fumaça, vapor. Moto número trinta e um. Parece que é o do Rodrigues. Esse tá de panigalho. Olha em volta, espera ajuda, problema técnico acontecendo na moto número trinta e um. Vamos ver de novo? KTV não perde nada e mostra de novo pra você o que aconteceu com a moto número trinta e um. A panigale do Dudu Rodrigues que abriu o bico, ó. E ele entrando na curva da vitória, sentiu toda essa umidade aí na roda traseira. Prejudicou, lógico, a aderência. Ele sai do traçado, atravessando a caixa de brita e fica com uma cara de quem não entendeu nada. Você entendeu o que aconteceu ali, César? É, pelo que apareceu ali, realmente parece problema no motor. Vazou óleo ali, você vê que cai na roda traseira dele, dá aquela escorregada. Ele põe de pé, já para, vê toda aquela fumaça ali. Ele já deve ter percebido aqui que é um problema técnico da moto. Que deve ter explodido o motor, não tem mais condição de voltar. E vai ver se tem condição de poder correr amanhã, né? Vamos ver se ele vai conseguir acertar essa panigale, conseguir arrumar a panigale para poder largar na coisa de amanhã. Momentos finais desse treino, menos de um e meio. Segue na luta o Marcelo Dahmer, nona posição para ele. Nona posição nessa primeira parcial, ele fez vinte e quatro, vinte e um ponto quatro, César. Melhorou bastante a primeira parcial. Vamos ver como é que ele fecha a volta. Marcelo Dahmer, Marcelo Dahmer. Será que melhorou? Dahmer passou aí décimo primeiro, na verdade. Outros pilotos melhoraram e empurraram ele da décima, da nona para a décima primeira posição. Aquele um vinte e cinco já não faz mais nada. Tem que ser um vinte e cinco baixo, se quiser passar. O piloto a moto número oitenta e nove, o Ellison Sheen, melhorou e é o oitavo com um vinte e cinco dois, hein? Lida complicada mesmo para o Marcelo Dahmer. Um vinte e cinco e cinco é o tempo dele. Olha em volta. Não seria exatamente o melhor momento para ele fazer isso. Já que entramos nos vinte segundos finais, ele não vai poder abrir outra volta. E já dá para ver que ele desistiu dessa. Vem observando, olhando em volta. É, não vai passar para o Q2. O Marcelo Dahmer, postulante ao título da categoria, postulante só para traduzir, é aquela pessoa que postula, que está afim de, que vai brigar por. Vai fazer isso mais a partir da terceira, quarta fila na prova. Vai ter que largar da quarta fila, décima primeira posição. Os pilotos vão passando aí, vamos ver se alguém melhora ainda mais os tempos. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você aí no vídeo quem são os pilotos que passam à frente. E olha o Marcelo Scarfe, hein? Última volta dele, conseguiu fazer a melhor marca, um vinte e três, novecentos e sete. O único que está na casa de um vinte e três do grupo aí de pilotos da GP Light. Aí está então a tabela com os nomes dos pilotos que passam à frente. Os oito primeiros passam. Marcelo Scarfe, Ricardo Negreto, Xabel Rayar, o Rafael Nunes, o Jean Vieira, o Diogo Ramos, o Henrique Castro e o Weber Torres, esse passo à frente. Ellison Chin, no finalzinho, perdeu a oitava posição, caiu para nono e o Luciano Donato larga em décimo lugar. Décima primeira posição vai largar o Godoy e apenas em décimo segundo, quarta fila, portanto, o Marcelo Damer. Nem tudo está perdido, mas a condição dele vai ficar bem mais difícil para a prova amanhã. Saímos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Q2, desde a categoria GPR para você ver os polis de cada uma das categorias do Moto 1000 GP. Voltamos já. O que é 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 o que Obrigado.